E hoje, dia 21 de junho, se comemora o Dia Mundial do Aperto de Mão. Uma prática tão comum em várias ocasiões do dia a dia. Mas você aí, de casa, sabe por que temos esse hábito? A repórter Júlia Borges foi em busca de respostas. Vamos conferir. O gesto é comum e faz parte do nosso cotidiano. O aperto de mão é o símbolo mais conhecido e um dos mais antigos da humanidade. E você, tem o costume de cumprimentar as pessoas assim? É uma forma de cumprimentar, até mais de educação. A gente aprende em casa para cumprimentar as pessoas com educação, para se cumprimentar direitinho. É um costume que a gente tem, uma forma de cumprimento. Desde nossos ancestrais, a gente já tem esse hábito de pegar na mão. A gente passou muito tempo sem poder ter esse contato e a gente voltou a todo vapor agora. É uma forma de cumprimentar as pessoas no dia a dia na rua. A gente pega na mão, outros dão um abraço e outros preferem pegar na mão. Nesta quarta-feira, 21 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Aperto de Mão. Apesar de tradicional, o significado deste gesto vai além. Essa data é comemorada há muito tempo. Tem histórico que diz que antes de Cristo já se falava no aperto de mão, os egípcios. E assim, quero crer que tem a ver com a necessidade de proximidade. Quando se selam acordos, quando as pessoas se desarmam. Tanto se desarmam no sentido de permitirem a proximidade, como se desarmam no sentido de mostrar que as mãos estão limpas, que as mãos estão sem armas, que as mãos estão sem qualquer tipo de... de qualquer objeto que possa ferir. Opa, tudo bem? Tudo bem. O senhor sabia que o aperto de mão tem quase 5 mil anos de história? Não sabia. Pois bem, o aperto de mão significa respeito e confiança, mas ao longo do tempo já teve vários outros significados. Era usado para selar acordos, significava que a pessoa não andava armada, mas hoje em dia, o bom aperto de mão representa apenas um gesto de confiança, cumprimento e paz. Gestos de carinho, como abraço e aperto de mão, fazem parte da conexão entre pessoas, que é uma necessidade do ser humano. O aperto de mão é muito importante, da mesma forma que é muito importante o abraço. Nós somos seres que necessitamos dessa proximidade, desse abraço, que produz energia, inclusive, que não tem colesterol, e que faz muito bem para quem distribui, para quem recebe. O aperto de mão, da mesma forma. Recentemente, com a pandemia causada pela Covid-19, vivemos uma época em que o distanciamento foi uma necessidade. A psicóloga explica o quanto esse afastamento faz mal para as relações. A pandemia produziu muito sofrimento sobre todos os aspectos e também sobre esse aspecto do distanciamento. Fez muito mal, mas as pessoas estão novamente recuperando tudo isso, porque tudo passa e outras epidemias já existiram também. Então, a gente vai ter que ultrapassar essa também. Le Furaco Le Furaco